Armas, munição e drogas foram apreendidas com cinco homens no bairro Santa Clara, em Vila Velha. Sabe como é que acharam? Denúncia anônima. Balança. As armas, munições e drogas foram apreendidas com cinco homens no bairro Santa Clara, em Vila Velha. Os suspeitos foram encontrados após uma denúncia anônima. Quando os militares chegaram ao local, viram cinco pessoas pulando o muro de uma casa, sendo que três delas estavam armadas. Pularam o muro de uma residência para tentar fuga, os policiais da viatura desembarcaram e iniciaram o patrulhamento a pé para localizar esses indivíduos. Houve necessidade para o muro, lá foi possível abordar os indivíduos que houve essa resistência para poderem serem presos, mas conseguiu prender e aprender todo o material que foi encaminhado à delegacia. Os detidos foram identificados como Carlos Eduardo dos Santos, David Rodrigues da Silva, Leandro da Silva Nascimento, Wellington Rodrigues dos Santos e Iago Martins de Sá. São indivíduos que já chegaram a uma série de denúncias, alguns já foram presos por questão do tráfico de drogas, e é a questão de até se manter o policiamento do local para evitar novos conflitos entre lideranças de revagem e debelar qualquer tipo de situação que possa ocorrer entre outros bairros e aqueles indivíduos que estão naquele local, comportando arma de fogo, oferecendo risco à sociedade e até a si mesmo. Após as buscas na casa que eles foram vistos, diversos celulares, munições, carregadores e drogas foram encontradas. Os detidos foram encaminhados para atendimento médico e, em seguida, a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com o material apreendido. Polícia Civil, a nossa PC, informou que 4 suspeitos detidos e um menor apreendido, e eles foram levar. Os maiores, 19, 30, 26 e 18 anos, foram autuados em flagrante por corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Já o adolescente de 17 anos vai responder por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele está no limite ali, né? 17 anos. Daqui a pouco vai completar a maioridade penal. E se não se endireitar, vai arrumar problema.